Bem-vindos ao canal e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que com esses itens simples aqui como a gente pode montar as nossas fotos para divulgação. Olha, eu tenho aqui tapetes que eu já tenho prontos aqui, tem um arranjinho de flores simples básicos que a gente compra em loja de R$ 1,99, prato que eu já tinha aqui na minha casa, talheres e uma taça apenas que eu comprei para fazer as minhas divulgações, foi assim que eu iniciei. Eu quero mostrar tudo para vocês de uma forma simples a gente consegue divulgar as nossas fotos. Olha, esse prato é uma única unidade que eu tenho aqui, que eu comprei também para divulgação de fotos. Essas florzinhas que eu divulguei no Natal estão guardadas aqui, que esse ano eu vou divulgar de novo. Os suplás que eu tenho aqui, que eu vou usar para mostrar para vocês como a gente monta uma foto com apenas uma peça de suplá. Você não precisa confeccionar seis, oito suplá para poder divulgar. Com uma peça você consegue divulgar. E aqui os guardanapos, empreendedores de guardanapos bem simples. Os guardanapos eu comprei duas unidades de cada, apenas para as minhas postagens. Então, é isso que eu vou trazer para vocês hoje. Sugestões simples de como você pode postar aí as suas fotos para a venda, para a divulgação das suas peças, ok? A venda, ela inicia na divulgação. Então, se você divulgar aí uma boa foto e divulgar da forma correta, você com certeza vai conseguir realizar as suas vendas. Nesse vídeo eu vou trazer todas as dicas para vocês. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Ah, deixa aquele joinha aqui para mim, porque é muito importante para a gente esse joinha, ok? Vamos então para o nosso vídeo. E eu vou iniciar aqui mostrando para vocês essa sugestão desse suplá. Eu quero falar para vocês também que onde eu estou aqui gravando, olha, isso aqui é uma mesa. Ela era uma mesa de mármore, porém aquela mármore escura. O que nós fizemos então? Qual foi a nossa ideia? Nós colocamos aqui um adesivo branco na mesa toda, porque com a bancada branca, com o fundo branco, as peças que você for posicionar aí, que você for fotografar, elas vão ficar mais nítidas. Olha como esse azul ficou muito bonito em cima desse branco. Então, qualquer cor que você colocar aqui vai ficar bem, porque nós estamos no fundo neutro. Isso é muito interessante, uma dica muito boa aí para você que tem uma mesa de mármore, compra o adesivo. O adesivo nós compramos em loja de coisas para casa, utensílios para o lar, loja de ferramentas, vende esse tipo de material. E foi exatamente aqui que eu comecei as minhas postagens. Se você for lá no Instagram, você vai ver uma foto muito parecida com esta que eu vou montar aqui para vocês. E vou mostrar para vocês também que eu estou usando o que eu já tinha aqui em casa, quando eu comecei. Olha, com esse tom de azul, eu tenho este prato aqui, é um prato bem simples, de um jogo que eu ganhei, gente, no meu casamento. Olha para vocês verem. Então, é antigo esse prato. E eu comecei com ele, postando com ele. Olha só que interessante, com o que eu já tinha na minha casa. Essa mesa também, ela está próxima de uma janela. Vocês vão ver aqui, ó, uma claridade. Eu estou aproveitando aqui a a claridade natural, que é a melhor coisa, a melhor claridade que você pode usar aí para fotografar, para fazer suas fotos aí para postagem, ok? É muito melhor que a iluminação artificial. Então, olha, a base está aqui. O suplá de crochê do tom azul, o prato, ele é branco com tom de azul claro e azul escuro. Nós vamos colocar aqui uma faca e um garfo simples também. Olha, sempre lembrando que o corte da faca fica sempre para o lado de dentro e esta é a posição correta. Quando eu iniciei, gente, eu não sabia essas posições. O que eu fiz, então? Eu falei assim, ah, eu não vou postar porque eu não sei. Não, eu pesquisei. Eu fui pesquisar. Essa é a posição correta. Eu não tinha taças. Então, o que eu fiz? Eu comprei uma taça, olha, uma taça para água e ela fica sempre do lado direito, ok? Essa foi a minha postagem. E para completar, foi assim que eu comecei, hein, gente? E para completar, eu comprei, olha, um jarrinho. Aqui dentro tem pérolas, olha, pérolas de colocar em suplá mesmo, aquelas florzinhas artificiais. Comprei um arranjinho cor neutra. Olha aqui, que isso aqui vai combinar com vermelho, com verde, com azul, com amarelo, com preto. O que você colocar vai combinar. Isso aqui é uma cor neutra. Coloquei o jarrinho assim. Foi assim, gente, as minhas primeiras postagens. Acredita? Não? Então, vai lá no meu Instagram. As primeiras fotos que eu postei foi exatamente desse jeito. Vou te mostrar aqui também uma outra combinação, usando as mesmas peças que eu tenho aqui. Ah, mas eu esqueci de mostrar uma coisa. Uma outra composição aqui que fica muito linda. Inclusive, isso aqui já é uma sugestão para o Dia dos Pais. Olha só que legal. Comprei alguns guardanapos para eu montar as minhas peças. Eu não tenho jogos de guardanapos, gente, grande quantidade, não. Eu comprei duas unidades de cada cor para eu fazer o quê? As minhas postagens. Aqui já tem uma dica para o Dia dos Pais. Olha que interessante. A segunda sugestão que eu quero trazer para vocês aqui é com esse suplá vermelho. Só lembrando que esse foi o modelo que eu mais vendi no final do ano. Para quem está me acompanhando aí, tem videoaula dele no canal. Foi o primeiro modelo que eu comecei a confeccionar e deu muito certo. E vendi muito desse modelo no final do ano e vendo até hoje. Então, nós vamos fazer aqui uma composição com esse vermelho para você que quer divulgar aí as suas fotos, que quer fazer vendas. Nós vamos usar aqui o mesmo prato. Então, eu estou te mostrando aqui que não precisa investir muita coisa para você fazer uma boa divulgação aí, aproveitando a claridade que você tem. Olha, a mesma faca, o mesmo garfo. Vou usar aqui um guardanapo. Lembra que eu falei que eu comprei guardanapo em cores diferentes? Duas unidades de cada? Olha aqui com verde. Com verde. O verde e olha o prendedor de guardanapos. Olha que lindo que ficou essa composição. E para decoração, olha, o mesmo jarrinho. coloquei aqui um musgo. E olha essas florzinhas aqui, motivo de Natal. Olha que lindo, gente. Confeccionei. Caiu uma florzinha aqui, mas não fez falta, não. Confeccionei para o final do ano. Olha que lindo que ficou essa montagem. Coloquei aqui, olha, umas bolinhas na decoração. assim, gente, eu divulguei no final do ano e vendi horrores os meus suplás. E foi tudo por encomenda. Não tive condições de fazer pronta entrega porque não dava tempo de atender aí a demanda dos pedidos. Então, tem também a taça. Olha aqui que lindo que fica com a taça, essa composição, para você divulgar aí. Estou aqui com a terceira sugestão aí de montagem de foto com suplá. Eu vou trazer também algumas sugestões de tapetes, tá bom? Como você pode divulgar os seus tapetes. Olha aqui, mudei o suplá. Esse suplá é rosa, o rosa pink. Usei a mesma faca, o mesmo garfo, a mesma taça. Vou mudar aqui o guardanapo. Olha, mudei aqui a cor do guardanapo. Então, tá ficando, né, dois tons de rosa, tom sobre tom. E mudei aqui também o arranjo. Olha aqui. Mesmo jarrinho, olha. E as florzinhas, coloquei umas florzinhas rosas aqui no meio do arranjo, que era a cor neutra. Gente, coisa simples usando o que você tem aí. Você faz uma foto dessa, divulga no Instagram, posta as suas hashtags de acordo com a foto que você está divulgando, tá bom? A hashtag precisa ser em combinação com as suas fotos. E comece a divulgar as pessoas que gostam de crochê, que cuidam bem da casa, que tem capricho. Vão gostar desse tipo de postagem, tá? E aí, a partir daí, as pessoas vão te procurar. E você precisa desenvolver um bate-papo, desenvolver um relacionamento, só pra depois fechar a sua venda. Eu tenho aqui no canal uma playlist de dicas de venda. Tem uma playlist só de dicas de venda. Se você clicar aqui nas playlists, você vai encontrar dicas de vendas. Aí você vai ver aí muitas dicas, muitas sugestões, pra você vender aí as suas peças. Eu vou vir agora com os tapetes e mostrar pra vocês como pode ser a divulgação de tapetes. Vamos lá, sugestão de postagens pra divulgação de tapetes. Gente, primeira ideia que eu trago pra vocês. Tapetes coloridos. Chama muita atenção quando você posta uma foto. E eu trouxe esses que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês como que eu vou divulgar ou como que eu divulgaria, tá? Esses tapetes. Eu vou fazer essa divulgação ainda, porque eu tenho esses tapetes aqui. Gravei videoaula, gravei montagem de cores, enfim, estão aqui. A divulgação pode ser da seguinte forma. Eles todos juntos, assim, olha, colorido. Dá uma vista muito boa. Você pode divulgar fotos e pode também divulgar vídeos falando sobre o tapete. Sim, você não precisa nem aparecer. É só a sua voz, ok? Você vai filmar os tapetes e divulgar, falar os tamanhos, as cores. Como sugestão aí pras suas clientes, ok? Enviar pra elas. Eu tenho um vídeo aqui no canal da lista de transmissão, tá? Eu gravei como que eu fiz as minhas vendas, através da lista de transmissão do WhatsApp, ok? O vídeo tá aqui no canal. Eu vendi várias peças dessa forma, de uma vez foi muito rápida a venda. Quando a cliente te retornar falando que lindo, ou perguntando quanto custa, a primeira coisa que você vai falar é qual cor você mais gostou. Gente, presta atenção, porque isso é uma dica muito boa. Qual cor você mais gostou? Isso você começa a desenvolver um bate-papo com a sua cliente. Se ela fala que gostou mais do tom marrom, com cru, você então vai dar ênfase pra esse tapete. Falar o tamanho, falar como foi confeccionado, fala das características do tapete, onde que vai ficar bom ela colocar. Isso vai despertando na sua cliente o desejo de ter aquela peça. Isso é uma venda. Venda não é você só mostrar a peça e falar o preço. Não, venda é você desenvolver um bate-papo, um relacionamento com a cliente, de forma que ela vai querer ter aquela peça na casa dela. A segunda sugestão de como divulgar os seus tapetes é a seguinte, faça joguinhos, pecinhas, joguinhos de duas peças. Olha que interessante essa sugestão. Esse aqui, inclusive, é uma encomenda de uma cliente. Ela pediu dois tapetinhos. Olha, inclusive ela pediu de tamanho diferente. Um ela vai colocar, é pro banheiro, uma vai colocar próxima à pia e outra vai colocar na porta. Então, ela já me falou onde ela queria, me falou os tamanhos e eu já confeccionei as duas peças. Então, essa é uma dica boa, uma ótima dica pra você divulgar aí fazendo joguinho de duas peças. Vende muito, gente. E você pode fazer os dois do mesmo tamanho ou pode fazer um tamanho um pouquinho diferente um do outro, porque a cliente vai usar aí onde for melhor pra ela. É uma sugestão muito boa pra venda. Você pode divulgar também separado. Se a cliente for comprar só um, é um valor. Se for comprar dois, tem um desconto. Então, isso é uma forma aí de você alavancar as suas vendas, de você divulgar as suas fotos, como você vai fazer aí a sua foto do tapete. É uma sugestão muito boa pra você crescer aí com as suas vendas. A divulgação é uma parte essencial da sua venda. Porque é aí que começa a venda. A cliente gostar da foto, gostar de como foi posicionado, gostar da sugestão de cores, gostar dos tamanhos do tapete. Tudo isso é que vai fazer você desenvolver aí a sua venda. São essas as sugestões que hoje eu preparei com muito carinho. Cuidado pra vocês aí trabalharem, venderem, divulgarem e ter muito lucro aí na venda do seu crochê, das suas peças. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês divulguem pra ajudar as pessoas também aí pra frente na região de vocês a venderem e a crescerem também com crochê, ok? Abraço pra todos vocês e até o nosso próximo vídeo.